Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Saiba que é uma honra ter vocês aqui. Hoje eu e o meu grande amigo aqui, Milton Nantunes, vamos fazer aqui uma passada de informações para vocês. Vamos dizer assim, vamos passar para vocês de forma rápida, interativa e hoje eu quero ouvir a opinião do Milton Nantunes aqui sobre cada uma dessas matérias. Milton, dá uma lua aí para o pessoal aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. É sempre bom, como eu digo, estar aqui com vocês. Eu gosto de mais esses bate-bolas de informação rápida, porque a gente esclarece dúvidas, principalmente para vocês, e a gente deixa vocês antenados no que está acontecendo. Uma coisa que eu estou observando, Sandra, é que tem muita gente que está fora desse planetinha da gente do YouTube, que está visualizando agora também, graças a Deus, os nossos idosos de modo geral. Então, a gente percebe alguns políticos que nem era falta deles, por exemplo, se vive esse ano para isso. E outra coisa, algumas situações que estão convergindo essa visibilidade do idoso para benefícios que vão surgindo, tipo novos empréstimos ou fatilidades. Então, essas coisas estão me chamando a atenção e, graças a Deus, isso também foi parte da contribuição que a gente vem dando sobre esse nosso público já aí nesses últimos meses. Isso é muito bom, cara. Isso já é um resultado positivo do nosso trabalho. Eu fico feliz. Com toda certeza. O que a gente falou aqui é dar voz ao aposentado, pensionista ao idoso. E está tendo essa visibilidade. Hoje, vocês estão passando a ser ouvidos por causa dessa visibilidade que a gente conseguiu através de vocês. Os políticos viram que tem um nicho ali que tem o que ouvir vocês. Agora, a responsabilidade de criar uma bancada não é nossa, não. É de vocês. Vamos lá, Milton. Bora para as notícias. Vamos começar aqui. Primeira notícia. Pensão por morte tem novas regras do INSS. O INSS soltou uma portaria. Na verdade, foi uma instrução normativa, um IN, que é IN 117. 117. Tinha que ser 171 para ser o número mais exato. Mas foi a 117. Mudaram. Tinha que mudar a ordem ali. A ordem de número. O que ela fala? Ela fala o seguinte. Olha só. Muitos aposentados têm direito a rever o benefício. Por que eles têm direito a rever? Porque tomaram um calote do INSS. Simples assim. E, na prática, o aposentado tem um período em vida para ele rever. E, quando ele entra com a ação e consegue ganhar na justiça, ele recebe os atrasados. Mas tem muitos casos que o aposentado ou morre no meio do caminho antes do processo terminar. Ou tem muitos casos também que o aposentado falece sem dar entrada. A viúva, como herdeira e destinatária direta do benefício, ela poderia também entrar na justiça e pedir a revisão. O que o INSS fez? Ah, vamos inovar. Vamos fazer uma instrução normativa, administrativa do INSS, que vai ter mais força do que o Código Civil, que vai ter mais força do que todas as leis previdenciárias e do que vai ter mais força até do que a própria Constituição. Porque fere até o direito adquirido. Na prática, o que o INSS falou? Olha, você pode até rever sua pensão e pegar os atrasados. mas atrasado do seu marido que faleceu, esse eu não te pago. É só na justiça. Para ludibriar ainda mais o cidadão. O que você me fala sobre isso, Milton? Solta o sarrafo aí. O que me chama a atenção é que tudo que é regra para tirar direito é assim, né? É normativa, é decreto, vem de tudo quanto é nome, tudo quanto é nomenclatura. A gente não pode esquecer da reforma da Previdência de 2019, que já fez aquela alteração drástica para quem se torna pensionista. Para mim, sinceramente, aquilo foi uma ação voltada para a cabeça. Pelo amor de Deus, você ter praticamente metade do que você tinha de ganho garantido. Você perde o seu ex-quirido e ainda fica com metade do que ele conquistou, que não foi dado, foi conquistado. Agora a gente se depara com uma norma como essa que você traz para a gente. E, sinceramente, Sandro, a gente ia sempre vir para não ter que chorar, cara. Porque a gente vê a quantidade de pessoas sem informação, sem instrução, sem caminho para lutar pelo direito que já tem. E vem o INSTS, pena que eu não posso dizer o que eu penso do INSTS, como realmente ele merece que seja dito. Mas eu vou dizer que é só falta de respeito, pelo menos isso é falta de respeito, sabe? Falta de sensibilidade, primeiro com alguém que perdeu. Alguém que ama e ainda tem que agora dar, aliás, ter seu direito de luta limitado. Você não poder ir em busca daquilo que gera seu direito lá atrás. Eles limitam o tempo e ir para onde é que vai o dinheiro que é teu. Fica no bolso de quem? Fica aí a reflexão. Bora. Bora partir para a próxima? Vamos lá. Bora sim, bora. Caixa tem, Caixa Econômica Federal está liberando uma linha de crédito de R$ 5.000 para pessoas, para famílias de baixa renda. Aquelas que têm uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo. Em muitos casos, os próprios aposentados se enquadram. Porque às vezes é o aposentado, a esposa, três filhos, eles se enquadram. Então é uma linha de crédito de R$ 5.000. Ainda não foi aplicada. Ela foi criada especificamente para o pessoal do Bolsa Família, para o pessoal do auxílio emergencial, que vai precisar de um crédito e que passou a se enquadrar em família de baixa renda. Vamos lembrar que com a pandemia, muitas pessoas voltaram para a linha da pobreza extrema ali. Os valores poderão ser de R$ 1.500 a R$ 5.000, via Caixa Tem. Basta você ter o aplicativo, Caixa Tem. E dessa forma, a proposta deve contar com um orçamento inicial de R$ 10 milhões. Pode atingir até R$ 25 milhões para liberar esse crédito para as pessoas. E essa aqui é uma linha geral que amplia para várias pessoas. Agora eu queria que você, meu amigo Milton Dantunes, tecesse comentários. Você tem noção, você pode comentar, existe algum projeto de linha de crédito boa que tem petição para ser assinada para os aposentados e pensionistas ou eles têm que esperar a boa vontade do governo para liberar essa linha de crédito do Caixa Tem? O que você acha? Cara, pelo amor de Deus. Você estava falando aí, eu estava aqui agora mesmo, pensando. Gente, é... Olha, eu fico observando, Sandro, as oportunidades que o governo como um todo, ele perde de abraçar, sabe? De cativar, de botar no colo, literalmente, todas as pessoas que amanhã ele irá precisar, eles irão precisar para terem aquilo que eles já buscam diariamente, que é a manutenção do seu estado de boa vida dentro dos cargos públicos colocados por nós como parlamentares. Então, perder a oportunidade de aprovar um projeto de lei como é o projeto de lei da margem social, que a gente está com essa petição aí a menos de 800 votos dos 10 mil que a gente está lutando com esse povo aguerrido. E a gente é perseverante, hein? Exatamente. Já tem aí, vai fazer um mês já que a gente colocou essa petição em votação. E, poxa vida, cara, quando a gente começa a falar dessa petição, eu começo a ter o feedback das pessoas. Muita gente chegando para mim agora, quando é que aprova essa medida, aliás, esse projeto de lei? Vai ser a minha salvação. Eu estou endividado até o pescoço. Hoje mesmo alguém disse para mim, agora pôr aqui no WhatsApp, antes de a gente conversar. Milton, eu sou funcionária pública, não tenho dinheiro sequer para pagar a minha energia esse mês. ajuda, mas quando é que sai esse projeto de lei? E, assim, eu fico triste de poder dizer, não depende de mim. Então, assim, ver uma linha de crédito como essa que você anunciou, que é jogada para as pessoas, a salvação da pátria. Poxa vida, gente, nós temos a salvação da pátria para ajudar milhões e milhares de pessoas, porque vai alcançar não só aposentado, não só pensionista, mas todo leque de servidor público, tanto cobra da gente o engajamento sobre algo que os beneficie, além de militares. Então, poxa vida, a nossa margem social, o projeto 4732, precisa de uma atenção muito especial. Quero até abrir mais uma observação. A gente conversava aqui nos bastidores sobre a votação da MP ontem, 1021 e 1023. Eu quero até lembrar para as pessoas que o relator da medida provisória de ontem, da 1023, é também o relator da margem social. Com certeza. É o mesmo relator, pessoal. Deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Então, cabe desde já aquela boa e velha cobrança com toda a educação. Mas, gente, se vocês não se fizerem presentes, se eles não entenderem que vocês realmente existem, cobrando lá na rede social, lá no gabinete, com telefone, com e-mail, parece ser repetitivo que eu estou dizendo, que é repetitivo. Mas, lembra, para a água, bola e pedra dura, tanto bate até cura, é assim que a gente ganha. É na persistência. Então, lembrem-se que é o mesmo relator. E por que eu estou fazendo isso? Eu acompanhei ontem a votação, pessoal, que, infelizmente, a MP 1023, que tinha na sua maioria das 90 emendas, tratava de direito, não vou dizer para você aposentado, mas para você também que está com a idade avançada, que é beneficiária do BPC. E pasmem, pasmem de certa forma, porque para mim não foi nada surpreso. Praticamente nada foi aprovado. Com certeza. Emenda de 13º para o BPC estava lá. Igual o projeto de lei, e graças a Deus a gente tem projeto de lei e está lutando por isso, mas a emenda do 13º foi rejeitada, entre tantas outras, importantíssimas, que fariam muita diferença na vida de vocês agora. Eu nem vou litar no mérito, porque são tantas coisas que eu não quero nem deixar vocês mais tristes do que a gestão. Então, só basta dizer que esse nosso projeto de lei, 4732, é de extrema importância e coloca no bolso qualquer possibilidade de oferta de crédito que a Caixa Econômica ou qualquer outro banco público que possa oferecer para vocês, e detalhes, sempre conseguimos. A gente fez um projeto de lei, o Sandro redigiu o texto, com a melhor das intenções, feito adaptado totalmente, porque é melhor para você, para a sua necessidade, para te tirar realmente desse suporte, que eu sei que você está passando. E agora, Milton, a última notícia que a gente vai trazer para o pessoal, vou até recitar uma música, não vou cantar, porque senão o público sai. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte e canta alto, que a vida vai melhorar. Leci Brandão. Isso. E olha só o que a gente tem para trazer aqui. A cantora e deputada Leci Brandão tomou a defesa dos idosos na questão do transporte gratuito. Vamos lembrar para vocês que ela é carioca, mas reside hoje aqui no meu querido, no meu grande estado de São Paulo. e ela é deputada lá na LESP, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ela está comprando essa briga. A gente já tem um projeto, que é a mudança do artigo 39 do Estatuto do Idoso, de forma que todos, a partir de 60 anos, possam ter esse benefício. E agora, sabendo que uma pessoa de nome, de peso, reconhecida nacionalmente, entrou na briga com a gente, pode ter certeza que nos causa alegria. Como que você vê essa notícia aí, que a Leci Brandão entrou na briga com a gente pela gratuidade de transporte do povo brasileiro? Pois é, eu fiquei super feliz quando eu li a matéria, que, de fato, a Leci tem, né, toda esse, ela tem um engajamento muito grande, né, pela pessoa que ela é pública, como cantora, como compositora, e também agora, dando essa visibilidade para o nosso público, dentro da LESP, como deputada estadual. Fiquei super feliz com isso. Eu fiz até alguns links, né, com o engajamento e a dedicação que o nosso querido Paulo Paim tem, por essas nossas pautas, tão necessárias. E eu acredito que essa dedicação agora da Leci, esse nosso público também, vai nos abrir portas, inclusive até, quem sabe a gente não traz ela para a gente ir para uma live, para conhecer o nosso trabalho também e fortalecer. Eu acho que a gente, como eu falei no início desse vídeo, a gente, a gente está tão mergulhado no trabalho que a gente vem desenvolvendo e, às vezes, de certa forma, a gente até passa a ter um pouco pessimista em que aspecto. a gente acaba esquecendo um pouco de estar ao nosso redor e a gente acaba pecando na falta de percepção de que realmente a gente já andou, a gente já custou muita coisa, mas a gente tem que dar mérito para o nosso trabalho, para o trabalho de cada um desses que acompanham a gente e prontamente nos atendem nas orientações que a gente dá, porque eu fiz agora pouco a respeito do próprio relator. Então, eu fico feliz, eu fico feliz, é desgastante, é trabalhoso, a gente é de carne e osso, tem dia que a gente quer levantar cedo. Hoje, eu fui dormir três da manhã assistindo essas votações, mas para quê, gente? Para me interar profundamente, para tentar entender, para tentar passar da melhor forma possível para vocês, assim como eu sei, que o Sandro faz também, tanta gente tem se dedicado a vocês, tem que ter. Então, eu fico feliz da entrada da Leslie de cabeça agora. Eu nem sabia quais eram as pautas defendidas por ela, mas agora, só o fato dela ter abraçado o nosso público, eu abraço qualquer pauta que ela aprove também, para que a gente possa dar visibilidade e ajudá-la nessa troca mútua aí. Com certeza, a gente precisa de pessoas que vão dar apoio às classes que a gente defende. Pessoal, queria agradecer a todos vocês, em especial o nosso amigo Milton Nantunes, que a gente está aqui. Se inscreve aqui no canal do Milton Nantunes, deixa o comentário, curte, compartilha. Estava sentindo falta desse bate-papo aqui com vocês. E, Milton, muito obrigado, consideração para o pessoal aí. É bom, está de conta também. Está sempre nessa troca muito boa de informações e assim de qualquer coisa para ajudar o nosso público a gente ser feliz. Estou sempre à disposição, o pessoal sabe disso, portas abertas aqui no WhatsApp, do meu canal, do meu Instagram. Fiquem à vontade, gente. É sempre um prazer de me contar de um fim aqui de você e a gente poder estar nessa troca de informações tão gostosa. Fazer o que a gente gosta é muito bom, principalmente para pessoas que a gente ama tanto. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.